Não tem como né, só de escutar, tua xereca já fica molhada É ele mesmo, o menor tá pica, o menor tá foda, já barulhou a favela toda Não tem mais aonde barulhar, porque não tem como, aonde passa, é ele A cada carro que passa na rua, é o som dele que tá tocando É ele mesmo, o Alacenica, nunca ouviu falar, a partir de agora vai escutar Olha esse ponto Mais uma nova, nós vamos a confiar, o seu Alacenica é o cria, é o cria que vocês confiam Desce com a bunda Sobe com a bunda Vai, vai, vagabunda Desce com a bunda Ao som do Megatron, desce com a xereca Ao som do Megatron, desce com a xereca Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas Vai, desce com as tuas amigas, desce com as tuas colegas É o Megatron que faz você, eu sou a xereca Que é o Megatron, é o Megatron que faz você, eu sou a xereca Elas tão que tão, tão que tão Jogando a buceta no Megatron Oi Paz, passa jogando a Jereca Ela passa jogando a Jereca Vai, passa jogando a Jereca Que as piranha da Megatron Oi Paz, passa jogando a Jereca Ela passa jogando a Jereca Vai, passa jogando a Jereca Basta caralho, porra, porra Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o Cria É ele mesmo, o Ala CNK Nunca ouviu falar A partir de agora vai escutar Olha esse ponto Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o Cria É o Cria que vocês copiam Desce com a bunda Sobe com a bunda Vai, vai vagabunda Ao som do Megatron Desce com a Jereca É o som do Megatron Desce com a Jereca Desce com as suas amigas Desce com as tuas colegas Vai, desce com tuas amigas Desce com as tuas colegas É o Megue é o Mega É o Mega Eu sou a xereca O Mega é o Mega O Mega é o Mega O Mega é o Mega Você sou a xereca O Mega é o Mega 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 Ela passa e joga na xereca Quais tiranhas da Mega Oi Paz Passa jogando a Jereca, ela passa jogando a Jereca Passa jogando a Jereca, passa caralho, porra, porra Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alacereca é o Cria É o Cria que vocês copiam